Oi e aí tropa beleza tudo bem com vocês quem fala com você Leonardo seja bem-vindo ao nosso canal e como de costume eu sempre falo deixa o like se inscreva no canal entre lá no nosso grupo telegram lembrando que o link do grupo telegram está na descrição do vídeo beleza galera falando desse jogo aqui certo que já mostrei para vocês aqui é o mundo que é um mundo paralelo paralelo isso paralelo que é esse aqui é um jogo metaverso um jogo nft e é um jogo bastante promissor tem tudo para bombar e a galera tá investindo pesado aqui nesse jogo certo é um jogo bem legal eu recomendo aqui que vocês dêem uma olhada nesse jogo ver como é que a jogabilidade eu já mostrei para vocês o projeto é por isso que eu não vou falar sobre o projeto em si novamente certo mas temos tem uma jogabilidade bem legal e com certeza o mundo metaverso galera aqui na comunidade eles aqui já estão com 110 mil seguidores aqui no Twitter certo e galera o seguinte algumas informações que eu tenho que falar para vocês aqui certo desse jogo vai ser lançado aqui futuramente certo a versão teste desse jogo belezinha está aí nos conformes então galera é como você pode ver aqui deixa eu botar aqui ó e aqui ó como você pode ver aqui nesse anúncio certo eu botei em português inglês não foi mais aqui ó versão teste resiste resiste agora certo vamos olhar primeiro aqui nesse link o segundo link abaixo para a gente tá lendo um pouquinho sobre essa versão teste que vai estar acontecendo beleza versão teste exchanger é deixa eu botar em português aqui para dar uma traduzida para vocês para explicar o que que você que o que vai acontecer certo então é o seguinte como você já sabe já para você entrar dentro desse jogo para você tá jogando futuramente esse jogo precisa você comprar uma caixa para saber se você qual personagem você vai receber se além dar ou se é incomum sem comum se é um personagem raro beleza então precisa de como você comprar uma caixa como eles falaram aqui certo é verdade você não precisa possuir nenhuma caixa para participar desse teste beleza por favor lê introdução abaixo para as especificações para participar preencha o formulário preencha o formulário de inscrição abaixo certo que é isso daqui deixa eu mostrar para vocês aqui rapidinho o formulário de inscrição que é isso daqui ó pronto é isso daqui o formulário de inscrição para vocês que querem participar lembrando também olha só que vai o que vai acontecer no instante certo você voltar o seu bota aqui português certo só botar o que eu não foi mas voltar seu nome seu e-mail seu telegram e sua carteira da bep20 ao que você vai utilizar para jogar beleza é voltando aqui e pronto as inscrições tem começa dia 28 termina dia 9 de fevereiro certo aqui ó teste público é teste público é a caça às runas dia 11 de fevereiro a dia 18 de fevereiro é anunciado anunciados os vencedores de 19 aí você me fala por que anunciar os vencedores de dia 19 porque o seguinte vai ter uma recompensa de mil dólares mil bs ubsd certo para os participantes que reunir uma reunir runas mais raras até as 13 13 horas horário da Ucrânia beleza dia 18 de fevereiro então a galera que tá jogando aqui fez eu fizer eu fizer esse cadastro certo vamos supor assim você fez o cadastro chegou no seu e-mail você tem a oportunidade lá o acesso link tal bonitinho você vai jogar todos os outros dias e você vai ter uma oportunidade de colecionar runas runas é o que Léo beleza runas é isso aqui ó eu vou mostrar para vocês aqui então runas é esse daqui ó essas paradinhas que são runas certo como você pode ver aqui ó tem a tela da mais simples até as mais raras e se você começa a maior quantidade de raras certo você vai estar concorrendo a ganhar certo ó mil dólares certa mil dólares em Runa beleza prepara-se para ler algumas orientações adicione a carteira bs-scan e aqui como você pode ver aqui ó você vai jogar pelo PC certo que através da metamask tá aqui ó aqui nós temos aqui o suporte da metamask também que eles colocam aqui deixa eu dar uma olhada aqui o que é isso assim aquele tá no suporte explicando como é que vai ser como é que você vai colocar a fase stop 3 certo aqui ó explicando como é que você vai conectar sua carteira como é que tá lá através do jogo tal como é que você vai entrar no jogo tal esses processos esses processos todos vou deixar esse link do mídia explicando tudo isso aqui na descrição do vídeo ou nos comentários Beleza bem simples bem fácil é você vai poder e ver como é que vai fazer aqui nós temos outro link aqui certo que a mídia imagina que seja pelo Facebook também e é só isso mesmo que eu tenho para passar para vocês viu galera lembrando que você não precisa investir nada é só você fazer o cadastro aqui e tá concorrendo a a jogar esse jogo gratuitamente certo então você se interessou deixa o like se inscreva no canal a deixa a entre lá no nosso grupo telegram viu galera galera o seguinte o mercado aqui eu fiquei de hoje no mercado de NFTs aqui ó mercado ainda ainda tá em progresso certo como você pode ver aqui tem algumas runas que você pode comprar automaticamente logo agora certo é tá 220 dólares 10 cento isso aqui tá 119 dólares certo e se você quiser comprar antes do lançamento do jogo certo principalmente antes do lançamento beta tá aqui a oportunidade boa para você você tá jogando para você tá colecionando alguma coleção algumas runas bem interessante equivalente total o volume aqui que já teve já teve 3,6 vírgula ou 3,62 BNB já certo no volume total é de falar uma coisa mais assim o toque nele aqui ó galera pela com a imagem cap tá 18 12 18 centavos em dólar 18 centavos centavos em dólar rede bs-scan certo e tá embaixo galera dos últimos 13 meses aqui coloquei ó o gráfico chegou a ele iniciou eu acho que ele foi isso mesmo ele iniciou não tá aqui ó ele chegou ele iniciou a 30 50 tarde 50 é bota aqui todo pronto é tudo ele ele tá iniciou aqui a 50 e pouco centavos certo aí a galera deu o pico Zinho chegou a 64 e agora que tem crise de baixa beleza eu não sei se a galera do airdrop se a galera a galera da da pré-venda tá fazendo isso aqui mas a galera tá vendendo mesmo pra caramba aqui ó com vendendo com força beleza mas quem sabe um dia pode valorizar quando esse jogo for lançado belezinha equivalente que se você botar aqui deixa eu botar aqui mais ou menos uns 10 dólares que investiria investiria mais ou menos uns 35 dólares da esse aqui de toque beleza mas galera não é recomendação de investimento certo eu só tô dando hipótese aqui panqueque swap ou ru certo onde você pode estar comprando aqui na panqueque swap você que pode contar comprando por bnb ou dólar ou é bem de dólar ou esse aqui na rua por dólar beleza é deixa eu ver o que mais para mostrar para vocês é só isso mesmo pronto volume nas últimas 24 horas deu sessenta seiscentos e seiscentos e setenta e um mil certo e cap é minha marca de cap não teve certo não estão não tá registrado ainda mas vamos ver o que vai acontecer aqui beleza deixa eu dar mais uma olhada aqui para vocês e ver se tem mais alguma coisa para falar pronto galera não tem muita coisa para falar aqui não mas tá aqui uma coisa importante que eu eu queria falar para vocês aqui o mercado eles anunciaram o mercado marketplace do para você comprar as runas dia 19 de janeiro então tá a foto 10 dias atrás eles anunciaram onde você pode comprar as caixas de NFTs e tal aqui beleza é deixa eu ver o que mais é só isso mesmo que eu tenho para falar para vocês então galera só uma vez importante aqui sobre o ano novo no lunar certo quase não sai nós temos aqui ó é dia dia 21 a dia 3 de fevereiro certo para você que vai ter uma missão Zinha para vocês eu não sei onde vai ser essa missão mas eles vão lançar em breve as regras onde você vai estar concorrendo a receber esse aqui ó esse cartãozinho esse 5 lx certo e esse gold look net steamer certo aqui você vai poder estar aqui você vai estar encontrando esses três aqui e você vai estar reivindicando no próprio site aqui beleza como você viu só conectar sua carteira mas eu não sei como é que vai ser esse processo desse evento mas eles vão estar explicando na comunidade é só você prestar atenção e lá beleza e como eu falei isso aqui foi um vídeo informativo mesmo só para mostrar para vocês algumas novidades desse jogo que eu vou fazer o mesmo mostrar aqui para vocês certo onde você vai poder tá jogando vou deixar o Twitter deles nada inscrição no vídeo se você quiser participar do jogo teste e tá concorrendo a ganhar aquele aqueles mil dólares certo vou deixar tudo certinho na descrição ou nos comentários beleza então galera aquele forte abraço fica com Deus é muito sucesso na vida e tamo junto é só o começo o que você vai deixar o próximo vídeo